e fala galera de volta com vocês com mais aquele super vídeo com mais uma super dica é isso aí dessa vez para você também que é youtuber não você que pensa em criar um canal né isso aí né eu fiquei devendo esse vídeo aqui eu fiz uma live aqui essa semana se eu não me engano acho que foi o Lucas foi o Lucas mandou para mim é perguntou como que fazia lives né né no YouTube eu falei que só tinha acho que de 14 inscritos eu acho 17 não sei acho que 14 14 inscritos né e eu falei para ele né quais o esquema né talvez tem que baixar o aplicativo porque ele não tem ainda o requisito mínimo né para transmitir ao vivo né no YouTube mas é o seguinte mas isso aí não é não é não é o assunto de hoje né ele me fez a pergunta é até interessante eu acho que até já postei esse vídeo aqui uma no início do canal né quando tá aprendendo né uma coisa que é que é é fundamental quando você cria um canal ele perguntou pela pergunta né tipo ele fez a pergunta é é interessante o que ele perguntou é mas é só gravar vídeo pronto não seja é só gravar vídeo postar é o segredo do seu canal então por isso que eu vim trazer esse vídeo né falar um pouquinho aí sobre o segredo de você conseguir ter um pouquinho mais de sucesso né no seu canal tem mais visualizações tem mais inscritos né um pouco mais rápido então ou seja mas só galera esse aqui não é a curto prazo se é a longo prazo eu vou ensinar para vocês eu vou mostrar para vocês aqui o que que eu faço o que que eu fiz e que é o que eu faço hoje no no nos meus vídeos né que tem aí mais sucesso que tem mais visualizações tanto na Live quanto não nos vídeos normais né que de dicas e tudo mais Beleza então vamos lá então é o seguinte ontem eu gravei dois vídeos eu fiz aqui a Live do Truck Simulator Ultimate né coloquei aqui uma coisa importante coloca no título o que você tá fazendo no vídeo não tenta enganar a galera coloca uma coisa real porque eu comprei o Mac né não tem não sei como falecer né que é um caminhão americano caminhão e muito de luxo né e coloquei na capa já coloquei na capa do vídeo né já coloquei ali e cortei o ali o truque simulete mesmo preguei ali fiz isso tudo na aplicativo de imagem né e colei ele aqui beleza então você o primeiro passo galera você colocar a capa legal coloca a capa que chama atenção ontem eu fiz ali o America Truck Simulator tá ali o caminhão americano tá ali o America Truck Simulator né ali aqui embaixo coloquei aqui o Aerotruck Simulator 2 não coloquei não fiz essa capa não fiz isso mas eu coloquei a imagem do caminhão que eu tô jogando aquele caminhão ali é o Volvo que eu comprei então pode olhar olha botando meu Volvo né que eu vou que eu comprei que é o caminhão próprio que eu comprei botei ali para para trabalhar Beleza então esse aí então galera então seguinte então pode olhar as capas aqui são fundamentais para você adquirir aí uma visualizações né pode olhar aqui do bus simulete mate coloquei ali a capa né coloquei a capa ali é passando pela estrada de terra né com 5 dias atingir isso aqui não foi não foi lá esse aqui foi uma um vídeo normal como eu tô postando agora né não é Live né então com 5 dias atingir aqui quase 432 visualizações mais o segredo então um dos segredos é a capa do vídeo né mesmo que você não querer colocar é fazer fazer uma uma capa legal você pega aqui galera você pega o vídeo escolhe aqui ó vai lá no lapisinho aqui em cima né que que o lapisinho aqui em cima clica novamente no lapisinho aqui onde tá aqui em cima que novamente né do lado esquerdo aqui em cima da minha testa aqui clicou nele você escolhe uma imagem legal né escolhe uma imagem legal que vai combinar aí com o seu com vídeo né aqui para sempre tá mais legal aqui fica um pouco embaçado mas quando você coloca o que aqui ó eu não vou colocar porque senão vai mudar agora você aperta ok aqui a imagem ela fica mais nítida né aqui ela tá um pouquinho embaçada mas quando você clicar ali ok ela vai ficar mais nítida né descartar aqui eu não vou eu não vou não vou fazer porque eu não sei se eu tenho essa imagem ainda no celular né então aí se eu fizer isso tem que fazer novamente né e caso você cria uma capa né só você só você clicar aqui ó miniatura personalizada né que vai lá para sua galeria beleza então o assunto mais um assunto é esse não é tanto isso aqui então o assunto aqui é como ter mais sucesso então primeiramente você coloca uma capa legal uma capa que tá relacionada ao vídeo né então seja daquele vídeo não pode ler aqui olha como olha o Trunks of Europe 3 como ativar o freio motor então seja aqui eu ensinei como que ativa o freio motor no jogo com 13 dias alcancei 725 visualizações certo então seja então alguns vídeos tem mais ações a outros não então alguns chama mais atenção outros demora um pouco mais mas com longo prazo com segredo com o segundo segredo que eu vou mostrar para vocês aqui você consegue atingir uma marca legal de visualização beleza então é o seguinte é então primeiro passo você quer uma capa legal coloca imagem legal aqui na capa certo e depois você vai para o segundo passo olha galera o segundo passo que é o mais importante é o título e principalmente a descrição bacana então aqui tá aqui coloquei o título e deixa eu abrir aqui o jogo olha coloquei o título American Truck Simulator o melhor jogo de caminhões americanos com cenário ultra realista então tô mentindo não né não é legal você mentir aqui também porque aí você coloca um título aqui não sei o que não sei o que chega abre o jogo é uma porcaria né então aí vai né aí você vai ter só só deslikes não é legal aí você e aí você a pessoa abre né pô será que é mesmo a pessoa nem conhece e o nosso American Truck né American Truck com muito famoso porque America Truck e o Euro Truck 2 Aero Truck Simulator 2 são irmãos né mesmo produtora é mais ou menos igual World Bus e World Truck Drive Simulator mesma produtora porém que muda no World Truck e no World Bus e que muda só caminhões e ônibus né Que o America Truck e o Euro Truck Simulator que muda que um é caminhão americano e o outro é é caminhão europeu e o mapa, né? O mapa do America Truck é nos Estados Unidos e lá no Aerotruck Simulator 2, né? O mapa original oficial do jogo é lá na Europa. Então, ou seja, o que muda basicamente é isso aí. Fora isso, a mesma produtora, a mesma coisa, beleza? Então, mas muitas vezes a pessoa não conhece o jogo. Aí você olha a capa assim e aí olha o título, né? Pô, o melhor jogo de caminhões americanos, né? A pessoa fica curiosa, né? Pra saber. Então, é o seguinte, e principalmente a descrição. Eu não fiz isso aqui ainda, mas vou fazer. Então, olha aqui a descrição. Vou colocar a editar. Já coloquei aqui, ó. Ah, não, aqui eu já fiz, galera, que eu já fiz. Certo, mas vou fazer no segundo live. É isso aqui, galera, ó. Primeiramente aqui, olha. Aqui em cima eu tô colocando aqui. Deixa eu diminuir minha cara aqui. Olha, aqui em cima. Mais um vídeo, né, com esse game fantástico. Esse fantástico game, né, no mundo da simulação virtual de caminhões. Alguém me apresenta lindos caminhões, né? Norte-americanos, sem dúvida, o mais luxuoso do mundo. Então, coloca palavras sempre diferenciadas. Tenta não repetir a mesma palavra. Coloca sempre palavras que não sejam repetidas. Né? Então, eu coloquei aí. Ainda como o primeiro caminhão, né? Aqui é simples, fazendo mais algumas viagens, exportando cargas pesadas e juntando dinheiro para comprar novos caminhões, reboques para aumentar meus ganhos em cada viagem. Melhorar um pouco, né, minha garagem, que ainda está bem simples, né? Viajando dia e noite para ganhar, para poder ganhar dinheiro mais rápido e poder chegar aos meus objetivos no game. Me confira mais um vídeo com um dos melhores jogos de caminhões do mundo, feito para computador. E coloquei na frente PC, né? Vou ensinar, vou mostrar a vocês por que que eu faço isso aqui, colocando palavras diferentes. Mas, no final, não vi só isso. Eu coloquei aqui a história do meu canal, né? Três mil, quase três mil aqui. Líder. E o que eu faço, galera? Olha o tamanho. Eu não vou ler aqui, porque se eu for ler aqui, eu vou ficar duas horas lendo, né? Olha o tamanho. Eu vou copiar e eu vou pegar. Aqui no segundo vídeo que eu gravei do Truck Simulator, eu fiz a mesma coisa, né? Eu fiz a mesma coisa, coloquei o título, eu comprei o caminhão Mac, testei esse lindo caminhão americano, certo? Coloquei aqui a descrição do que eu fiz no vídeo. Então, tá aqui, aqui, mais um vídeo e tal, tal, tal. Não vou ler aqui, porque eu não perdi tempo, mas eu coloquei o que eu fiz no vídeo. Então, esse primeiro aqui, tá relacionado, né? A descrição do vídeo, com o que aconteceu no vídeo, né? De fato. E aí, eu vou dar uns pauzinhos aqui atrás, aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Olá. Isso aqui é a história do meu canal inteiro, desde quando eu comecei, né? Pode olhar com várias palavras, palavras diferentes, né? Então, pode ver aqui. Eu vou passar devagarzinho pra você ver. Eu não vou ler, mas eu vou passar devagar pra vocês verem. Então, tem muitas palavras, muita coisa. Até de jogos, né? Às vezes, a pessoa não tá nem procurando lá o Truck Simulator Ultimate, né? Às vezes, a pessoa tá procurando... A pessoa tá procurando lá, por exemplo, o Universal Truck, né? Universal Truck... Opa, que é o Universal Truck. Tá aqui embaixo, aqui, galera. Universal Truck Simulator. Às vezes, a pessoa tá procurando o Universal Truck Simulator. Como tá escrito aqui, parece esse vídeo pra ela ver, cara. Então, eu sei. Tá procurando outro jogo, né? Às vezes, não tá procurando. Coloquei outros jogos também. Pode olhar aqui, ó. É o Eurotruck Simulator 2. Tá aqui. A pessoa tá procurando o Eurotruck Simulator 2, né? Mas como eu coloquei aqui, em vez de aparecer... Recomendar pra ela o Eurotruck, né? Aparece esse vídeo recomendando. Às vezes, a galera tá indo mais longe. Tá procurando o Resident Evil, né? Tá aqui. Olha aqui, galera. Olha. Resident Evil. Às vezes, a pessoa tá procurando o Call of Duty, né? Então, seja, galera. São palavras-chave, né? E eu vou mostrar pra vocês, na prática, como funciona, beleza? Tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, eu vou salvar aqui. Né? Eu vou salvar. Eu vou mostrar pra vocês onde que eu quero chegar. Dá pausa aqui no vídeo. É isso, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês onde que eu quero chegar, beleza? Então, a pessoa vai no YouTube. É normal. Tá com dificuldade do jogo. Ou talvez quer algum skin, quer alguma coisa. Eu não vou editar muita coisa, não. Vou editar aqui, olha. Eu vou editar aqui. Não vou editar nem muita coisa, não. Vou editar aqui, olha. Colocar aqui. Burst, Mulher, Ultimate. A pessoa quer... Quer alguma coisa do Burst, Mulher, Ultimate. Quer alguma coisa do Burst, Mulher, Ultimate. Ela quer o skin do Vasco. Vou colocar... Não vou nem colocar muita coisa, não. Olha. Vou colocar aqui... Olha. Burst, Mulher, Ultimate, Ultimate, Vasco. Ela quer alguma coisa do Vasco, beleza? No Burst, Mulher. O skin, a pintura, alguma coisa. Nem coloquei muitas palavras não Vou pesquisar, olha o que vai acontecer Olha os vídeos que vai recomendar pra ela Olha o primeiro vídeo que recomendou pra ela Olha, Bust Minute Major Skin do Vasco, olha quem gravou Quando eu play Isso por que galera, por que Reducção gera imunidade Esqueci de tirar a voz aqui galera Deixar no mudo Por que galera, por que que apareceu pra ela Essa Esse vídeo, né Por causa disso aqui, que eu coloquei Tem Vasco aqui Independente do que você tem aqui, você tem na descrição Pode olhar Não é isso não cara, apertei no link Apertei no link cara Olha pra você ver cara, olha pra você ver o tamanho da descrição Olha Olha o tamanho da descrição dela Mesmo que ela escreveu outra coisa aqui Já tinha aparecido pra ela Olha Olha quanto que atingiu Olha, tem dois anos Tem um ano que eu postei esse vídeo Chegou a duas mil visualizações Ou seja, ao longo do tempo galera Que você vai conseguindo Essas visualizações Algumas conseguem atingir até mais Só que é o seguinte Essa história do canal Eu coloquei apenas dois meses atrás Se eu tivesse feito isso Desde quando começou o canal Isso aqui tava com 10 mil Tava com 10 mil visualizações Porque no início do canal Eu não peguei dicas Não peguei nada Eu só tava postando vídeos Né, como o camarada falou aí É só postar vídeo e pronto Tava fazendo isso Tava postando vídeo e colocava o título E pronto, né Então só isso não resolve Outra coisa galera, olha Olha, olha Mais um vídeo recomendando aqui, olha Por que que tá recomendando esse vídeo Pra mim, pra ele aqui Olha, vou mostrar pra vocês verem aqui Por que que tá recomendando esse vídeo Certo? Então vamos lá Eu escrevi Vasco lá, não foi? Então por que que apareceu Esse vídeo Então por que tá escrito Vasco aqui Em algum lugar tá escrito Vasco aqui, cara Em algum lugar Vamos ver se eu acho pra vocês aqui Vamos ver É, ele está falando Hum É difícil achar, né, cara Aqui embaixo aqui é só você clicar, né Comenta útil Ah, não vou achar, cara E aí vai salvar Na galeria aí Certo? Então tá aí a skin aí Pronto aí Em branco, né Agora é só Usar a criatividade A gente tem que escrever Vasco em algum lugar, cara Deixa eu pegar outro aqui Vamos ver Apareceu ele pra ele Apareceu aqui Apareceu Até recomendando muitos vídeos pra ele, né Skins Olha pra você ver, galera Eu só coloquei Eu só coloquei lá Vasco Dá pra sair daqui muitas, né Tá dedicando muitos vídeos meus pra ele, cara Olha pra você ver Vasco Mais um do Vasco aqui Recomendando, né Eu vou fazer melhor Vou trocar minha conta Ah, não, cara Ah, não Não é que não Eu tô no lugar errado também Eu vou fazer melhor Vou trocar minha conta Então, olha lá Mostra pra vocês aqui Vou trocar minha conta Beleza? E agora eu vou fazer a mesma coisa Então, olha lá Eu tô com outra conta aqui Não é a minha conta mais Que eu tenho Então, olha lá De novo, novamente É Bus Simulator Bus Simulator Ultimate Colocar novamente Vasco Então, olha Olha de novo, galera O primeiro vídeo que tá recomendando Então, justamente o meu, né É Esse aqui do Vasco Outro vídeo que tá recomendando Aqui Então, recomendo muito os vídeos seus, galera Olha Alga branca Como lavar o onho Só se você pegar Todo o onho Todo o vídeo que eu posto Ah, velho Que saco O pagano é bom Ajuda muito Mas a hora que enche o saco, né, galera Você tá querendo mostrar a coisa Mas, enfim, galera Todo o vídeo que eu posto Eu posto, né Eu tenho Esse monte de descrição Então, pode ver aqui Certo Esse aqui, galera Então, quando você Você vai procurar Pesquisar Coloca uma palavra lá Pra pesquisar Se essa palavra tiver aqui Na descrição Normalmente O YouTube Automaticamente Vai indicar Esse vídeo Seu pra pessoa Entendeu Então, isso que faz É As usações Então, olha Eu postei esse vídeo No dia 30 de janeiro Não, cara Tem Muitas dessas dúvidas Pra quem não é acostumado Deixa eu ver aqui, galera Então Não Eu postei esse vídeo Eu postei esse vídeo Há três semanas Eu postei esse vídeo Guarda agora Olha, galera Pra você ver Eu postei esse vídeo Há três semanas Há três semanas E olha Que ela já atingiu Com três semanas Entendeu Então, ou seja Como lavar o ônibus Então, ou seja Se a pessoa não tiver Se você não tiver Deixado aqui Muitas palavras Uma capa bem legal Então, o seu vídeo A pessoa não vai ter interesse De assistir o seu vídeo Muitas vezes Não vai nem encontrar O seu vídeo Então, o ideal Resumindo Então, o ideal É você Deixar aqui Uma capa legal Deixar aqui Uma descrição Você cria aí uma Uma história Pode ser a história do canal Pode ser a história do jogo Pode ser qualquer coisa Mas com bastante palavras Que não sejam repetidas Bota lá na descrição Certo? Então, é o passo Mais importante Pra você Tá adquirindo aí Uma Um bom público A galera aí Tá visitando o seu canal Não é legal Como eu falei Não é bom você mentir Beleza? Então, voltando aqui Como eu falei É uma coisa A longo tempo Então, vou pegar aqui Os vídeos ao vivo Só mostrar pra vocês Aqui o último Agora a última Ótima coisa Que eu quero mostrar Pra vocês aqui Certo? Então, ou seja Eu fiz É... Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Então, eu fiz as lives Que eu fiz aqui Pode olhar Olha, então assim Lives No início é assim No início Todas as lives Que eu faço O que eu faço É assim Mas normalmente ganhei Aumentou muito aqui A... O público Porque eu passei a fazer isso Há duas semanas Coloquei aquela história Do canal Não, até um mês Mais ou menos Um mês Um mês e meio Mais ou menos Que eu passei Que eu coloquei aquela história Do canal E preguei Certo? Só que eu já colocava Descrição Já há muito tempo Então, eu sempre coloquei Descrição Eu colocava Descrição Simples Vou pegar um jogo Aqui, por exemplo Driver Jobs Vou ver se tem Aqui deve ter Eu colocava aqui Olha Então, esse aqui Eu não colocava Não colocava Esse monte de coisa Eu colocava Só essa parte de cima Aqui Eu colocava Só uma descrição Simples do jogo Mesmo assim Eu atingia um bom público Então, eu colocava Só o que acontecia No jogo Ou seja Eu colocava Poucas palavras Colocava poucas palavras Então, o ideal É você colocar Muitas palavras E aí Eu passei a fazer Isso aqui Embaixo E deu Um resultado Tremendo, galera Então, o resultado Foi Surpreendente Beleza? Mas a descrição Eu sempre coloquei Por isso que eu consegui Atingir Algumas marcas legais Em visualizações Mas no início Mesmo que você faça isso No início Pode olhar aqui Coloquei aqui Dois dias 300 visualizações Aqui é um do Bus Simulator E o aniversário Quatrocentos visualizações Aqui já tem aqui Uma Do Bus Simulator Aqui há quatro dias Todos tem aquilo aí Da história do canal, galera Todos tem a história do canal Já tive aqui Quase mil visualizações Até do America Truck Tá aqui Quatrocentas visualizações Aqui do Trucks of Europa Já tá aqui Quase quinhentas Então, ou seja Então pode olhar Aqui no início É sempre assim Olha Bus Simulator Ultimate 700 visualizações Aqui outra Do Bus Olha Do Bus Simulator Ultimate 12 dias Tá aqui 900 visualizações Aqui do Trucks of Europa 3 De novo 13 dias Que eu postei Já tá com Quatrocentas visualizações Isso é a longo prazo Galera Isso é a longo prazo Mesmo Beleza Então agora Eu vou mostrar pra vocês Aqui os vídeos Mais antigos Que eu quero chegar Pra vocês aqui Os mais vistos Então vamos lá Olha Chega um tempo Com um ano Se é Truck Driver 16 mil visualizações Isso aqui é uma live Galera Não é gameplay normal A gameplay dá mais ainda Vou mostrar pra vocês A gameplay normal Olha Truck Driver É um jogo de Xbox One Que eu gravava no início Era até pior Do que aquilo Que eu mostrei lá no início Até pior Era 100 visualizações 150 Até pior Só que o que eu fiz Eu coloquei a descrição Só que eu não tinha colocado Só do canal não Eu tinha colocado isso aqui Olha Isso aqui Eu coloquei agora Há um mês atrás Coloquei em vários vídeos Mas eu tinha colocado Só essa parte aqui Eu tinha colocado Só isso aqui Só isso Que eu tinha colocado Certo Só isso aqui Me deu 16 mil visualizações Dentro de um ano Só isso O melhor jogo Simulação de caminhão Para console Xbox One Xbox Series Playstation 4 E PC Então isso aqui Muita gente já vai Procurar O pessoal compra um Xbox One Já vai procurar Que gosta de simulação Qual o melhor jogo De simulação De caminhão para console Para Xbox One Então vai recomendar O meu vídeo Para ele Porque eu escrevi aqui Certo Ah não Quero um Playstation Comprou um Playstation 4 Quer saber Qual o melhor jogo De caminhão Para Playstation 4 Já está ali Playstation 4 Vai recomendar Esse vídeo Para ele Porque esse jogo Aqui ele é Para Playstation 4 Para Xbox One Para computador Para Nintendo Switch Também Que eu não coloquei Ali mais dele Para Nintendo Então seja Isso aqui É o passo mais importante Que você tem Certo Então olha os outros vídeos Olha o do Bust Simuleto 4 mil Uma live Outra do Bust Simuleto Aqui Olha Há 4 meses Já atingi aqui 2.3 mil Outra aqui Há um ano Já atingiu aqui 2 mil Outra aqui Há um mês Bust Simuleto Mate Testando a nova atualização Que eu coloquei A capa legal Coloquei lá Testando o game Já atingiu aqui 2 mil Visualizações Truck Drive Novamente Há um ano 2 mil visualizações Enfim Então você pode ver Que as lives Que dá menos Visualizações Tá atingida aqui A marca De acima de mil Dentro de um ano Beleza Olha Muitas vezes nem isso Olha Para olhar aqui Por exemplo Quer ver Olha Temos aqui Há 5 meses Bust Simuleto Especial Copa do Mundo Coloquei ali Esse aqui Na Copa do Mundo Coloquei uma imagem legal Com 5 meses Atingiu aqui 1,1 mil Visualizações Olha isso aqui Olha Bust Simuleto Ultimate É novo tráfego Black Né Coloquei aqui A capa legal Coloquei até minha foto Espantando a galera Ali Mas coloquei minha foto Ali Com 1 mês Atingi mil Visualizações E pode ver Ele já tá Né Com essa Um monte de palavras Beleza Agora vamos lá Nas gameplays Olha a gameplay Galera Aqui Aqui são as gameplays Lá era Lá era As lives Que eu mostrei para vocês A longo prazo Olha a gameplay Olha o primeiro vídeo Que eu postei Do Bust Simulator Tá chegando aqui A 100 mil visualizações Olha o segundo Esse aqui já postei Bem depois Esse segundo aí Esse segundo eu postei Quando o jogo atualizou Mudou aquele menu principal Né Então teve uma mudança complexa Assim como teve agora Naquela época Mas isso foi há um ano atrás Chegou aqui A 84 mil visualizações Um erro que eu fiz Coloquei músicas no jogo Não consegui tirar De forma alguma Tirei algumas Mas não consegui tirar todas Ficou com alguma Uma ou duas músicas Lá que ficou Não teve como remover Mas está chegando Aqui a 26 mil visualizações Né Então coloquei aqui Olha como subir de nível Coloquei lá É A foto né De quando sobe de nível Então pode olhar aqui Está com 20 mil visualizações Né Skins né Coloquei skins de clube Coloquei aqui a foto De clubes do Brasil Né Já vai chamar atenção ali Da galera Então chegou aqui a 15 mil Né Então assim Até Ivorlandes Né Até Ivorlandes Comecei a gravar Aí olha Coloquei a super dica Coloquei lá A foto do Ivorlandes Né 11 mil Né Então todas elas Têm descrição Então esses vídeos Que tem esses Esse vermelho É porque não Não gera dinheiro Certo É porque Como eu falei No início né Eu colocava músicas Não sabia Eu era barriga verde Comecei o canal Não peguei dicas Né Como eu estou passando Agora para vocês Por isso que é importante Você passar Então pode olhar aqui Esses vídeos todos Né A longo prazo Você vai ver dentro de um ano Então está chegando aqui A mais ou menos Acima de 4 mil visualizações Né Então pode olhar aqui Dois anos Isso aí Então enfim galera Esse aqui é muito a longo prazo Certo Então você não vai Colocar aqui A descrição Encher lá De colocar lá 5 mil Letras lá Você vai ganhar isso aqui De um dia para a noite Não Esse aqui é Depois de ano Que vai começar a ter aí Né As visualizações Então pode olhar aqui Olha De 2 mil De um ano Que você Começa a deslanchar Certo galera Então é isso aí galera Então a dica Principal para vocês aí É A capa legal Coloca a capa Né Chamativa Porque a galera vai pesquisar lá A capa É a primeira coisa Que a pessoa vai ver Que é isso aí A capa Certo Certo Mas o primeiro passo Ideal É você colocar O título Legal E a descrição O máximo De palavras Possíveis Certo Por quê Porque é o primeiro passo Para a pessoa achar o seu vídeo Depois que ela ver o seu vídeo O que vai chamar a atenção dela É a capa do seu vídeo Certo Dá um parâmetro aqui galera Então espero ter ajudado um pouco Né Mostrei para vocês aqui Né Como está a situação do canal E é isso aí Deixa aquele grande abraço Obrigado a todos Depois eu volto aí Com mais dicas Mais lives Certo galera Então aquele grande abraço Até mais Até o próximo vídeo Até a próxima live E é claro Se Deus quiser galera Valeu Fui